Música Eleita uma das cinco escolas públicas do país com melhores práticas de gestão, a escola estadual Anselmo Luíde Piccoli de Bento Gonçalves teve o reconhecimento como destaque regional no prêmio Gestão Escolar 2015 realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação. A premiação oportunizou que a professora e diretora Tânia Ducati participe de um intercâmbio de gestão nos Estados Unidos neste mês. O que nós temos é um monitoramento escolar que é decisivo para o sucesso dos alunos. Independente do nível ou modalidade, nós atendemos crianças de educação infantil até o nono ano. Nós temos um projeto de monitoramento e acompanhamento escolar. Desta forma nós comprometemos as crianças, os jovens e os adolescentes e os seus familiares a participarem da rotina da escola. Desde os momentos formais de reuniões, de repasse de informações, entrega de resultados de avaliação ou então nas visitas do dia a dia no cotidiano ou os registros feitos em momentos de aprendizagem. Todo esse material é socializado com os pais dentro desse projeto de monitoramento e é a maneira que nós entendemos que reverte para o aluno como sucesso e acompanhamento da família que é muito importante. Neste ano, a escola também passou a ter um ensino em tempo integral para 129 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A escola é diferente porque ela tem projetos, ela tem muitas coisas que ajudam, me ajudam como ajudam todos os alunos que estudam aqui. Em todo o Rio Grande do Sul, o número de escolas funcionando em tempo integral saltou de 46 em 2015 para 104 neste ano. O número de atendidos cresceu de 9.900 para 20.500. E aí E aí